Silvio Santos volta a gravar os seus programas no SBT. E eis que o grande momento chegou e muitas pessoas estão muito felizes ao saber que o dono do baú está de volta ao SBT para gravar seus programas. Os primeiros registros foram feitos quando Silvio Santos chegou no famoso Salão do Jace em São Paulo. Quando o carro do apresentador estacionou na frente do estabelecimento, já havia inúmeros fãs aguardando o apresentador mais querido do Brasil. Já na emissora, o momento foi ainda mais emocionante. Isso porque muitos funcionários do canal estavam ansiosos para rever Silvio Santos. Quando o apresentador chegou na emissora, os registros começaram a ganhar as redes sociais de vários ângulos. Silvio Santos estava bastante feliz por voltar à sua casa e cumprimentou a todos pelo caminho do estúdio. Os registros não pararam por aí. Isso porque foi registrado a famosa abertura de seu programa com aquela musiquinha que todo o Brasil sabe cantar de cor. Silvio Santos já havia voltado a gravar os seus programas quando tinha se vacinado. Mas com a morte do ator Taciso Meira, mesmo vacinado com as três doses da vacina contra o coronavírus, o apresentador resolveu se ausentar novamente das gravações e tirou férias. Em seu lugar ficou Patrícia Abravanel, que conseguiu levar um ar maravilhoso para o programa Silvio Santos. Trouxe novas brincadeiras e conseguiu manter a essência do programa mesmo com a ausência do seu pai. Agora com a volta de Sissi, o que vai acontecer com Patrícia Abravanel no SBT? Será que ela vai continuar apresentando o programa do seu pai e fazendo um revezamento com o apresentador? Ou será que o SBT já planeja um novo projeto para a Patrícia Abravanel? Deixe os seus comentários e não esqueça de se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos.